Ai, Maria, você tem que se alimentar, tem que comer alguma coisa. Ai, não, Nath, eu não quero nada. Ximeno, o que faz aqui? Sai da minha casa, fora daqui, sai! Eu sei quem está com seu filho. Quem está com meu filho? Me diz. Primeiro, eu quero que essa fulana saia daqui. Não vou sair, não vou deixar você machucar a Maria. Por favor. Vai dizer que sua amiga é tão inútil que precisa de proteção. Bom, eu já vou. Não, 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 Ximeno, espera. Nath, por favor, nos deixa só. Mas Maria, ela... Por favor, Nath! Agora sim, me diz quem está com meu filho. Como se sente por tirarem seu filho? Bem, agora entende. Entende a minha dor? Está com ele, não é verdade? Você levou o meu filho. Responde, Ximeno. Por favor, eu imploro, eu estou desesperada. Tenha pena de mim. Ter pena de você? Por quê? Por acaso você teve pena de mim no hospital? Não foi gritar comigo? Me humilhar? Se aproveitar de mim? Por acaso não quer ficar com meu filho? É justo. Então eu fico com o seu. Isso quer dizer que você é o robô? Não, 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 não. Isso não quer dizer nada. Não. Eu estava no mesmo desfile, trabalhando quando você o perdeu. Ou já não se lembra? Hein? Então como você sabe quem está com meu filho? Isso. É uma coisa que eu vou dizer se aceitar as minhas condições. E quais são essas condições? Bom número um, que esqueça o Max para sempre. Fique com Alonso. Fique com quem quiser. Mas o Max, você deixa ele em paz porque ele é meu. Ele é meu. Você ficou muda. Prefere o Max que seu próprio filho. Me diz quem está com o meu filho. Me diz! Não, 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 eu não sei. Eu não me lembro. É claro que você sabe, por favor. Alonso, eu não sei. Você não recebeu nenhuma ligação misteriosa? Alguém pedindo dinheiro? Alguém que o sequestrou? Alguém que o levou? Não, ninguém me ligou. Além disso, eu não tenho dinheiro, Chimera. Não, mas o Sandoval sim. Sim, ele tem dinheiro. E com essa história de você gritar para o mundo inteiro que o Max é o pai do bastardo e nojento. Você pensou que pudesse conseguir dinheiro facilmente, não foi? Está louca. Está louca. Eu não sei como eu pude pensar que você fosse me contar onde está o meu filho. Então. Então sim, eu sei. Quer saber onde ele está? Seu filho. Seu filho está morto. Está morto. Está morto como um homem. Seu filho está morto. Está morto. Seu filho está morto. Seu filho vai estar morto. Chimera, solta ela. Solta ela. Me solta. Você está pensando? Me solta. Você está louca. Me solta. Você vai matá-la. Era a única coisa que me faltava. Você aparecer por aqui. Fica aí. Calma. Vocês são iguaizinhos. Tenura. Os dois. Calma. Os dois são iguais chorando por seus filhos mortos. Você está ficando louca. Eu porque os matei. Chimera, você está ficando louca. Para com isso. Calma, Tenura. Você está ficando louca. Para com isso. Me diz onde está meu filho. Não, não, não. Eu os matei. Eu os matei. Eles foram atropelados por um trem. O trem atropelou. Os dois. Eles estão mortos. Chimera, sai daqui. E o... E o... Você é louca. Está morto. Sai daqui. Eu não tenho culpa que tenha esse descuidado. Os dois estão mortos. Me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Sai. Sai. Eu não posso continuar resistindo a essa estranha sensação. Que me hiela a pele como invierno fora de estação. Tu mirada é a minha, ignorando-se em uma lejania. Tudo perde sentido. E é melhor o vazio que o olvido. Eu prefiro deixarte partir que ser teu prisionero. E não vámos por aí dizendo ser a dueira de meus sentimentos. Não, não vámos por aí dizendo que me has roubado o coração. E não me queda nada mais. Não, não vámos por aí dizendo que me has roubado o coração. Não, não vámos por aí dizendo que me has roubado o coração. Não, não vámos por aí dizendo que o coração não sabe navegar. Não, não vámos por aí dizendo que não vai acabar a vida. Porque hoje parece que com o tempo esse dolor desaparece. Não, não vámos por aí dizendo que não vai ficar. Não, não vámos por aí dizendo que não vai ficar. Não, não vámos por aí dizendo que não vale a pena. Não, não vámos por aí dizendo que não vai ficar. Não, não vámos por aí dizendo que não vai ficar. Eu vou continuar a vida com o coração. Eu quero ser sempre com você. Te pido con el alma que recuerdas Te juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre Uh, 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 uh E se tivesse o naufragio de um sentimento, seria um velero na isla de seus desejos, de seus desejos.